Vem aí, dia 12 de março, mais um Crossover and General Metal, 11ª edição. Contará com a presença das bandas de Death Metal, Gore-O-Tops, Grandfather, Murder, World of Warship e Morsum. Local Motoclube Companheiros, Rua do IP Amarelo, número 310, Bairro Jardim Sucupira, dia 12 de março, às 17 horas. Underground é a nossa cultura, produção Serradão Estúdio.